Vambora então galera! Pode puxar aí. Que mufatão? É um... É um velho lá que... Um piloto. Que que tem aí? O velho é mó bom meu. É que o caminhão dele é todo bandeira do Brasil. É. Verde e amarelo. Cara, eu sou muito contra esse negócio de bandeira do Brasil. Vire a direita. Não, é o que o pessoal fala assim né. Que nunca uma bandeira pode representar um partido político. Aí não tem nada a ver né. Aí falaram assim... Cara, eu sou muito contra esse negócio de bandeira do Brasil. Aí agora falaram que a bandeira do Brasil vai ser só pra representar a copa né. Pelo menos. É uma copa. Me passe Dani. Oi? Pode me passar. Ah, é você? É. Ah, eu não vi que era você. Se eu tivesse visto eu já tinha tirado um fechadão. Eu sou muito contra essa bandeira do Brasil aí. É, esses negócios aí. É, esses negócios aí. Você viu aí? Esqueci de gravar, droga. Ela não viu. Ela não viu. Ô Dani. Oi. Você não viu? Eu não. Meu caminhão? Ah, eu vi que... Então por isso que eu... Contra a bandeira do Brasil né. Aham. Não. Não me confunda com essa raça desgraçada aí. As pessoas vão pra zoar mesmo. Ô louco, bati. Vire à esquerda. Que vergonha. Que vergonha. Bati na bandeira do Brasil aí. É aí ó. Não cara. Tipo assim. Um amigo meu até falou. Não tá gravando esse negócio. Tá. Tá. Agora tá. Agora eu não vou falar então. Ué, o capitão não saiu? Capitão. Bora capitão caverna. Continuem à direita. E depois vire à direita. Pra mim chamar de bolsonarista eu vou quebrar no pau. Vire à direita. Cara, eu sempre gostei de usar a bandeira do Brasil no Rocket League. Essas coisas. As filha da puta começam a ousar. Ah não. Ah. Embaçada. Na verdade é essa bandeira do Brasil que só tá de zoena mesmo. Não usa todo mundo. Mas as bandeirinhas eu sempre gostei de usar. Ah, as bandeirinhas é legal. Quando representa somente o país. É uma raça desgraçada, cara. Eu tava em... Tava puta. Nossa, meu. Meu caminhão tá balugando muito. É a motorista. Bora capitão caverna. Capitão caverna. Capitão caverna. Capitão caverna. Tão caverna tá vindo. Tô faltando mais gente. Eu tô não. Vou pegar uma baseada. Tinto pra ajudar meu filho aqui. Ah. Opa, beleza. Hihihi. Ijihihi. Ai, quando eu já tava com os outros amigos mesmo. Metam um puto que eu de volta e sabendo de negócio. Pô, acho que você errou O Sandro errou, hein O Sandro? Cara, é uma lavagem É uma lavagem cerebral absurda Pura com essas coisas É, complicado Tá certo, Kass Ah, não, tá certo, aí a gente volta Você tá errado, Kass Você sempre tá errado É que eu gosto de ir no cantinho aqui, ó No cantinho No cantinho Eu tô seguindo a Dani Vocês nunca contaram Como é que vocês conheceram? Foi aqui no... Aqui no Euro Truck Tá zoando Desculpa, não entendi Foi no aeroporto de Guarulhos Foi no aeroporto de Bagulhos Não Foi em Floripa Na praia de Jurere Na praia Daniela Ah, era? Ah, era? Ah, era? Espera aí, como é que vocês moram em São Paulo e começaram a fugir? Na praia de Jurere De Jurere 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 Internacional, né? É É nada Foi no Balneário Camboriú Daqui a pouco vocês vão continuar citando Santa Catarina Porque vocês vão dizer que se conheceram na Alemanha nazista Tá doido? Ah, eu ia falar Nossa, não tá correndo o caminhão É, trava em 90 É Por isso que tem que andar no American lá Pelo menos é 104, né? 110 É, 105 É Ah, na descida chega Não peça por que, cara? Pra terminar logo esse evento aqui Senão vai caducar É dia 6 o bagulho, não é? Não, é 14 Prorrogaram, né? Uh Parece que eu capotei Ficou olhando Prorrogaram, Cass Ah, prorrogaram? Aham Entenderam? Sim O Marcos, ele não tinha entendido Ele falou que tá extended Mas não é Porque aí você pode usar o 1.46 Ele achou que tinha estendido também O prazo Ai, não é? Eu não sei O Felipe que falou que estenderam Aí eu tô indo na... Não é que estenderam? Eu vi se Ainda não estenderam O prazo é... O prazo é o mesmo, hein? Dia 6 Ah, então tem tempo, Cass É, só tem... Tem tempo nada Dia 6 já é Depois de amanhã... Não Domingo? Não tem um caso, é... É, mas a gente precisa fazer logo Você não vai contar mesmo Nossa, fiquei triste Foi no 8 Wheels of Steel 8 Wheels of Steel Que é o precursor do... É, foi, né? Ainda bem, né? Tá vendo? Cara, é muito legal isso aqui Porque nem consome alcançar ninguém Me sinto muito no... Quando vocês jogaram, eu fui tentar baixar Domingo e não consegui baixar aquele negócio O diretor de paz não tá dando certo Ah, então a pastinha, não é? É É, aquela pastinha é mó escondida Você tem que achar o diretório certinho Pra depois poder terminar a instalação Mas, ó, mas lá ainda tá com a mesma coisa Não tem o bot É, 90 por hora ainda? Mudou? É, acho que ela é... Não é 90, acho que é 100 É, 110 no euro e sem bot Pô, mas sem bot é muito chat agora Nossa, mas tava lotado É, é porque ela é muito cheia Não dá pra colocar bot O evento lá tava lotadaço Nossa, tava lotado No começo tava o meu... Sabe quanto tava o meu FPS? Um FPS É que o pessoal tava tudo junto Num lugar só, num estacionamento Aí pra sair de lá é... É, tem uma... Tem uma cidade... Tem uma cidade no... No TLCMP que, tipo, não tem colisão, né? É uma das três cidades ali Que tem três cidades na Alemanha e na Alemanha Uma das três cidades... Isso, é... Uma das três cidades... Cara, toda vez que eu ia pra aquela cidade Cara, o FPS caiu pra zero Nossa... Ah, é a Rota da Morte lá, né? Ah, como o Kyrkenes? É... O que? Não, não é... Não, o Kyrkenes é do ProMods É o outro É o do... Acho que é o Out... 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 Ou... Do Stiberg Do Stiberg, acho não é sério Esqueci o nome lá Eu vou sempre lá, mas eu esqueço o nome É, daí lá não tem colisão, né? Ele... É, eles tiraram... Mas antigamente tinha, viu? Eles tiraram porque o pessoal não conseguia sair da oficina Sem bater Pegue a saída Naquela cidade? É, porque era muito... Prepare-se para virar a esquerda É, muita gente Aí até perto de um poço lá não tem colisão Mas por que é uma cidade como há tanta gente? Então, quase que aquela estrada é... Fala 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 Todo mundo conhece, né? Iha Bateram aqui Eu fui tentar entrar desperto Eu bati Por isso você parou, né? Não, eu quase capotei O Sandro bateu aqui no carro Virem à direita Já que o Márcio não tá aqui Eu fazendo Você vai fazer as vezes do GPS A 100 metros Virem à direita Depois Virem à esquerda Aí confunde tudo, né? O GPS com a voz Felipe Meira Não sei o que vai dar mais fino do Cássio Não, né? Ô Cássio, grava uns negócios aí para o meu Tem um lixo no meio da estrada ali Você viu? Grava aí para o meu Waze, Cássio Oi? Grava aí para o meu Waze Grava Corre, corre Vixe, vai virar à direita aqui Cuidado 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 Ó, segura, hein? Ô, louco Quanto carro embatido aqui Embati Bateu Passei o cara Passei o cara Vixe, o Sandro acho que foi Ultrapassar lá Bateu em casa Ih, fecharam aqui Vixe, ainda bateram Putz Coitado Do cara Ih, Sandro, deu ruim aí Não, Nicório É, o carrinho aí Bateu no nada aí Vem para cima de mim Verdade, eu vi Cheguei primeiro Cheguei primeiro Já entregou? Parabéns Parabéns Ah, não, Felipe A gente ia invadiu LDA lá Mas não deu Os caras usam Mod lá Não vai rolar Eu uso a mod Pago do EAA Ah, vovô é frescura, hein? Não dá, né? Acabou sim O... Mod pago de EAA Cdc é pobre Cara, eu gosto Eu gosto do EAA Que gasta todo o dinheiro Comprar com a EAA Agora, mano Comprar mod Não é pra... Tem um monte de mod De graça Foi o que eu vou comprar Verdade, né? Não, pior que o outro lá Que você não tem que comprar Você tem que alugar Pagar por mês Tem que pagar todo mês Ah, vai Tomar banho O que é esse bandeiro do Brasil O que você acha? O que é esse bandeiro do Brasil Que tá aí na frente? É o véio da Havan? É eu? Isso aí, Joe Ah, tá Foi mal, hein? Achei que era o véio da Havan O que é isso? É o véio da Havan